Fala galera que eu fui foco para o meu canal e hoje eu vou apresentar o aplicativo esse daqui que toca uma mensaginha vai clicar nele vai clicar nele pra fazer quase tudo mexer e você vai vir aqui selecionar mas como qualquer vídeo como eu quero selecionar esse vídeo aqui que é a busca que eu usei olha e daí tem esse azulzinho daí você vai esperar e vai aparecer aqui o vídeo vai aparecer todo esse vídeo aqui se você soltar aqui você quer cortar tipo uma parte da música eu quero cortar aqui eu quero cortar mais ou menos aqui você vai vir na tesourinha clicar na tesourinha clicar nesse dois quadrados aqui eu cliquei aqui tá vendo você vai clicar na tesoura daí desse peraí você vai clicar na tesoura nesse daqui do lado já vai aparecer aqui daí eu quero apagar tipo essa parte aqui eu quero apagar essa parte aqui clicar na tesoura aqui ela nesse daqui já clica aqui pronto mano olha aqui agora só tem esse aqui tá mano você vai continuar já acabou aqui desde você não cair isso aqui você vai vir nele ó simples assim só se apagar aqui no lixeiro e ó e vai voltar no inicio se você quer achar aqueles memes muito bom você vai clicar agora nesse cartãozinho aqui que é do lado da tesoura clicou nele nesse cartãozinho aqui você clica no cartãozinho quando é fácil você só escolhe um meme que eu vou escolher o gás você vai clicar aqui do mesmo jeito daí você clica aqui ó a partir de agora tá rodando gente eu vou voltar na hora que tá pronto gente ó então eu vou deixar aquela parte que eu vou danando muito legal ficou pronto já acaba já começa de novo é bem assim que eu faço no aplicativo daí depois você fala mas eu não consigo mas eu não consigo baixar você vai aqui nesse acidente tem que tá pra cima velho tá pra cima e vai carregar aqui, daí vai carregar olha eu vou ensinar como uva de curtinho então ele vai ser bem rápido espera carregar o também porque se não carregar não fica bom vai, carrega 23 50 51 53 54 55 57 58 59 80 56 90 90 92 93 94 54 5 Ó gente Agora que você vai vir aqui Você pode postar No Pode postar no WhatsApp No Face Nesses três pontinhos aqui Você clica aqui Se você clicar nos três pontinhos É onde que você quer postar Velho, esse vídeo foi parcelado por um Neco Porque ele que me Falou Mano, ele que me ensinou a fazer Esse aplicativo Ficou bem bom, teve vários vídeos E antes de você fazer isso Abaixe esse aplicativo no Youtube É só você pesquisar no Youtube E velho, esse foi o vídeo Um beijão do Filho Fox E se inscreva no canal do Gelão do Fado Peraí, falou E E